Olá pessoal, estou aqui em Miami, no estúdio do mais renomado artista, pintor e escultor brasileiro que conquistou a América e o mundo, Romero Branco. É um prazer enorme estar aqui com ele e com a nossa equipe, discutindo as ideias desse artista talentoso, genial. Genial, tem obras espalhadas no mundo inteiro e discutindo com ele um pouco da sua visão e da sua sensibilidade para Cuiabá dos 300 anos. É um processo de construção, uma discussão ainda, que tenho certeza, pelo amor que temos por Cuiabá, haverá de dar frutos muito grandes para comemorar os 300 anos da nossa maravilhosa capital. Então, Romero, muito obrigado pela recepção. Estou super feliz de estar aqui com você e sua equipe também. Adorei o convite de participar dos 300 anos do aniversário da cidade de Cuiabá. Estou super feliz e agradecido. Eu não vejo a hora de estar com a felicidade. Muito obrigado em Cuiabá de Estrela e Cuiabá de Aguá. Com certeza. Muito obrigado. Um grande abraço.